A luz tem medo de mim. Eu sou a luz que divide a escuridão. Sou seu demônio. Cortarei a escuridão de seu coração. É sério que você veio falar comigo? Que bom. Venha para o lado sombrio. Vai ter bolo. Não me provoque, demônio. A escuridão não me dominará. Me deixe em paz, demônio. Vindo de você, vou considerar um elogio. Você nega seu lado obscuro. O mundo espera o confronto de nossas espadas. Não precisam mais esperar. Você teme a dependência. Você teme o amor. Admita. Minha liberdade te assusta. Ele é dono de si mesmo. Mas é seu próprio escravo. A sua destruição é certa. Suas palavras ecoam no nada. Você é perigoso. Mas eu sou mais. Vou expor sua fraqueza. Conheço-te bem. Mais frio o teu beijo. Eu e você somos de um tempo antes da memória. Uma memória é tudo o que você será. Quando vai desistir, anjo? Você acha que a luz é a verdade. A escuridão revela o que realmente é a luz. A ordem é como o pastor que conduz suas ovelhas ao matadouro. Desprenda-se. E a liberdade encontrará você. Minha convicção é tão mortal quanto minha espada. Você escolheu um lado. E escolheu errado. Não há demônio que consiga enfrentar a luz. Você está perdido em sua própria escuridão. Jamais me curvarei para a luz. A escuridão nunca será vencida. Não serei contido. O caos perde. A luz não precisa de você. Vamos dançar, demônio. Sem o caos, o universo não é nada. Seu coração é tão sombrio quanto a minha espada. Decida quem você é. Sou o suspiro. Sou o silêncio. Sou a tempestade. Sou a ordem. Você teme a luz? Quem vive nas sombras não consegue sonhar com a luz. Somente os covardes se prendem a sonhos tranquilos. Uma coorte dourada me acompanha. Meus demônios são mais poderosos que os seus. Eu caminho na luz. A luz não teme a escuridão. Dance comigo, anjo. Como devo lhe receber? Com silêncio e lágrimas. E aí E aí